Eu sou Lúcia Laguna, eu moro atualmente no Rio de Janeiro, nasci em Campos dos Goitacazes, no norte do estado do Rio de Janeiro, e vivo aqui no Rio há mais ou menos 35 anos, nesta mesma casa. A minha arte, no momento, ela nasce, no momento e de algum tempo atrás, ela nasce do meu entorno, que é o subúrbio do Rio de Janeiro, especialmente o Morro da Mangueira, com as favelas, os prédios que fazem contraste com o morro. Eu era professora de língua portuguesa a minha vida inteira, até os 54 anos, e quando eu me aposentei, vi uma lacuna diante de mim, eu tinha que lidar com a ausência daquele tempo em que eu trabalhava intensamente. Eu fui procurar a pintura como um complemento para a minha vida. Então, eu procurei a Escola de Artes Visuais do Parque Laje, e a pintura foi uma questão avassaladora para mim, de modo que, quando eu comecei a entender a história da arte e o que significava a pintura, eu vi que ela podia ser uma coisa que ia me servir para o resto da vida. Então, eu me dediquei, tempo integral, a isso. O tempo é tudo que eu tenho. Às vezes, ele é inimigo, às vezes ele é amigo, mas é com ele que eu trabalho. Esses quadros não podem ser apressados. Esses quadros são lentos, e as etapas, eu preciso fazer, às vezes, dois, três quadros ao mesmo tempo, para que um seque, para que meus olhos esqueçam um pouco aquele trabalho e passem para outro, para que, quando eu volte àquele trabalho, eu tenha outro olhar, outras surpresas. E lidar com essa questão muito lenta do tempo e a questão da minha pressa pessoal é uma tensão o tempo todo. E a questão muito lenta do tempo e a questão da minha pressa pessoal é uma tensão o tempo todo.